Fala galera, beleza? Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar como faz esse procedimento, uma coisa bem simples e tal É que você deve estar atento a isso para evitar problemas, tá? Que é a questão de quando a moto parece que fica dando uns tranquinhos na hora que você vai sair e dá uma batida É porque? Porque é indicativo de que a corrente está muito folgada, tá? Já dizendo que, eu vou fazer o ajuste aqui, mas a corrente nunca ela deve de fato ficar 100% esticada, tá? O parâmetro é o seguinte, quando você for fazer esticar aqui a corrente Essa folga de movimentação deve ter de 2 a 3 centímetros, tá? Então deslocamento de 2 a 3 centímetros, que nem aqui já está com bem mais do que isso, tá? Então quando ela fica muito folgada, é aquela hora que você vai sair com a moto e parece que dá uns tranquinhos no começo Depois que ela está andando, beleza Mas toda vez que você para e vai acelerar para sair, ela dá um tranco, porque é essa folga excessiva da corrente Então isso não varia muito de moto para moto, tá? Você não vai precisar simplesmente das chaves para soltar o parafuso aqui do... Parafuso do... da roda, tá? No caso da Titan aqui, é de um lado 17 e do outro 22, beleza? Você pode utilizar também catraca e tal, chavinha de catraca lá, sem problema algum, tá? E a chavinha que pega aqui no esticador é a 10, beleza? Então não tem segredo, o primeiro passo é soltar o parafuso da roda Se tiver bem apertado Eita! Não fica muito tempo sem soltar, às vezes o bicho está assim Tá? Soltou! Beleza, então você vai partir do conceito de que já estava alinhado devidamente Beleza? Então, toda a volta que você der aqui como questão de aperto, você vai dar do outro lado Então, por exemplo, coloca a chave aqui, ó, de pezinha Totalmente para baixo E você vai dar meia volta completa Meia aqui E meia aqui, tá? Se desse lado aqui Não der para dar meia volta completa Você dá duas voltas de meio quarto Meio quarto De um quarto Então, uma Duas Beleza? E dá uma verificada Nesse caso aqui precisa um pouquinho mais do que isso Tá? Então, aqui Mais meia volta E aqui também Mais meia volta E verifico Aqui já está quase chegando no ideal Vou apertar mais Um quarto de volta aqui Seria aqui, ó Um quarto E aqui Um quarto de volta Tá? Beleza Aqui já seria o ideal Tá? Mas Veja o seguinte No próprio chassi da moto aqui Tem umas marcaçãozinhas E no esticador Geralmente tem uma marquinha Beleza? Isso é para você conferir Tipo aqui, ó Está na primeira, segunda, terceira Você olha do outro lado aqui Primeira, segunda, terceira Tá? Mas se você parte desse princípio Sempre dá a volta aqui E a volta aqui A mesma quantidade Tem que ficar alinhado Tá? Se não Tem alguma coisa errada Tá? Mas Como eu disse Você pode verificar por aqui Esticou Tem que deixar essa folguinha aqui, ó De dois a três centímetros E faz o reaperto Que não precisa apertar excessivamente Tá? Precisa apertar com o pé Nem nada Apertou com a mão aqui o suficiente Bem disforçado Já está o suficiente Outra coisa que você tem que verificar também Deixa eu até soltar aqui Põe no neutro aqui E verifica o seguinte Antes de rodar com a moto e tal Fazer andar normalmente Verifica o freio Porque como você trouxe a moto O pneu um pouquinho mais pra trás A tendência é que ele tipo Estique um pouco mais o freio Tá? Então você verifica Ah Precisa soltar um pouquinho mais o freio E tem aqui A porquinha do freio Se você ver que está travando a roda Em função do freio Já que você trouxe ela um pouquinho mais pra trás Você solta um pouquinho Tá? Então confere sempre isso Antes de de fato ir andar por aí Beleza? Aqui no meu caso Está de bom tamanho Até porque a roda não está travando Aí Fez Esticou a corrente Também é o ideal agora Passar um óleo Na corrente Tá? Então Tem quem utilize graxa também Tá? Só que graxa Tanto a graxa quanto o óleo Pode ser Um problema Na questão de quem mora em sítio Porque senão Acumula muita terra Então eu prefiro Passar um pouco É óleo Tá? É Passo o óleo Tá? Aproveito para remover o excesso E no outro vídeo Eu vou mostrar Como eu faço isso É Utilizando uma escovinha Beleza? Então é isso aí galera Gostou do vídeo Dá um joinha E se inscreve no canal Que eu já estarei postando mais vídeos Falou?